Olá, galo fritenses. Hoje a gente tá aqui pra falar de coisa boa, hein? Hoje a gente tá aqui pra falar de Mike, caçador de interesseira. Quem aí lembra do Mike? O Mike que caçava interesseira. Então sai correndo daí, menino, o cara tá buzinando. Bom, caçador de interesseira. Nosso velho amigo Mike. Mas o que o Mike tá fazendo nos dias de hoje? Porque ele não caça mais interesseira, ele parou com isso. Ele diminuiu muito a caça dele, ele aposentou o título de caçador de interesseiras. Mas ele tá fazendo outras coisas agora no YouTube. E tem esse vídeo aqui que ele postou recentemente, que se chama Testei a qualidade do beijo da minha amiga. Hoje na Thumbnail ele tá beijando a menina. Então você já pensa, caramba, o que o Mike tá fazendo hoje em dia? Ele tá beijando mulher? O Mike tá fazendo uma viadagem dessa, cara? Beijar mulher? Que coisa de boiola. Mas eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês. O Mike não beija nenhuma mulher nesse vídeo. Você pode dizer, ah, mas tá escrito que ele testa a qualidade do beijo. Não, ele não beija nenhuma mulher. Mas você pode dizer, ah, mas na Thumbnail ele tá beijando ela na Thumbnail. Não, ele não beija ninguém nesse vídeo. E eu não sei qual que é o nome dessa mina que participou aqui com ele. Mas aparentemente ela se chama Gostosa da XJ6. É, esse é o nome dela. A Gostosa da XJ6. O retorno. Primeira vez dela na XJ6. Primeiro teste da Gostosa da XJ6. Ou seja, esse eu acho que é o nome dela. Porque é assim que ele apresenta ela no canal. A Gostosa da XJ6. Uuuuh! Sexualização no YouTube. E esse vídeo onde ele testa a qualidade do beijo dela. Ele é um testador de qualidade, né? Você não consegue beijar ninguém enquanto você não passar pelo teste de qualidade do Mike. Esse vídeo é simplesmente genial. É genial. E hoje eu vou trazer aqui essa película pra vocês. Trago detalhadamente essa obra pra vocês. Que é o Mike testando o beijo da amiga dele. Sem encostar a boca nela. Hoje? É a primeira apresentação que a gente tem aqui. O primeiro frame do vídeo. O exato frame 1. Onde a gente tem a Gostosa da XJ6. E o Mike fazendo um sinalzinho com a mão. E iniciando o seu vídeo. Em seguida ele passa um preview do vídeo. Ele passa um trailerzinho do que vai ser o vídeo. E hoje a gente tá aqui. E nesse trailerzinho ela dá uma lambida numa laranja. E aí você já pensa. Meu Deus, Mike. Por que ela tá lambendo uma laranja? Mas calma aí. Não levanta ainda. Não levanta da cadeira e começa a gritar desesperado. Porque isso vai ser explicado. E aí o Mike faz a intro dele. Marcante, cara. A intro marcante do Mike. Que tem 200 palavras onde ele diz. E aí, galera? Beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão boas. Tô com uma pessoa aqui que veio me visitar. E hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio. De quem faz melhor, hein? Quando o Mike olha pra você e fala. Hoje é dia de desafio. Esse momento em que você pensa. Então ele apresenta a amiga dele, né? Que ele diz o nome dela e tudo mais. Pra quem não conhece, essa daqui é a Alain. Eu acho difícil alguém não conhecer ela. Depois dele ter colocado ela em 200 vídeos. Chamando ela de gostosa. Quem faz melhor? Mas Mike, como assim? Quem faz melhor? É legal ele fazendo essa interação com ele mesmo. Mas Mike, quem faz melhor? Mas Mike? Ele cola os papelzinhos na moto, né? Os papelzinhos pra participar do desafio. Porque tudo tem que ter a ver com moto nesse canal. Até quando um vídeo não tem nada a ver com moto. Ó, aqui na moto, ó. Temos aqui um papelzinho. Aqui temos outro papelzinho. Ele tem que dar um jeito de botar a moto ali no meio. Fiz sexo oral no escapamento de uma moto? Clique e descubra. O que será que tem nesse papel, primeiramente? Mike? Vai me colocar numa enrascada. Ó, que nem aqui. Mike, você não vai me colocar numa enrascada com esse papelzinho, Mike. Olha lá, seu sabichão. Vamos tirar aqui um pô? E aí ela ganhou o pô, né? Que eles tiraram um pô. Ele falou que ia tirar um pô. E eles tiraram um pô. Ai, ganhou. E aí ela ganhou o pô. O que ela ganhou foi o direito de escolher o primeiro papel. Ou seja, ela não ganhou porra nenhuma. Você escolhe primeiro. Ela vai escolher o papel que ele mesmo escreveu. O Mike é bem sagaz. Lembrando, rapaziada. Pra quem quiser mais desafios igual esse aqui no canal, se inscrever no sininho de notificação. Porque quando você faz isso, eu sei que vocês gostaram do vídeo. E aí eu trago novamente aqui no canal. Então você, galerinha. Você que gostou do vídeo. Se inscreve e ativa o sininho de notificação. Ativa o cirilo de notificação. Porque se você não ativar o cirilo de notificação, eu não vou saber se você gostou do vídeo. Porque quando você faz isso... Literalmente nada acontece. O mais interessante desse vídeo, desse universo, é como ele consegue fazer um vídeo de 15 minutos sem fazer o que tá no título. É maravilhoso, cara. Vocês não tão entendendo. Eu não tô nem zoando agora. Vocês não tão entendendo a dimensão da genialidade que é isso aqui, cara. Isso aqui é genial. O cara consegue fazer um vídeo que não tem nada a ver com o título de 15 minutos e consegue fazer as pessoas gostarem disso. Cuidado, porque o desafio é pra nós dois, viu? Não é só pra uma pessoa, não. É pros dois. O homem sábio estava diante da morte, mas ele olhou. Ele olhou pro destino dele, que era o fim da vida dele, era o fim da linha. E ele não se amedrontou, ele não se intimidou pela morte. Ele apenas observou o que tava prestes a acontecer e disse... E o Mike se justifica ali, né, que ele vai falar que ele não lembra a ordem que ele colocou os papelzinhos. Nem vi direito, só fui colocando aqui na moto, que é pra nós escolher. Assim, pode ter um papelzinho aí mandando você mamar o cachorro? Pode ter, mas eu não lembro a ordem que eu coloquei, não é culpa minha. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Quem tem o melhor beijo? Aí eu me dei bem. Então, a gostosa da XJC, pega o papel que tá em branco e lê. Quem tem o melhor beijo. E olha só, o primeiro papel já é quem tem o melhor beijo. Cara, que surpreendente, cara. Que coisa surpreendente. Sabe o que vai ser esse aí? Essa menina, ela... Todo o movimento dela é uma possível thumbnail pra um vídeo. Você já... Ixi, que terror. O quê? Clique, desculpa. Nós dois vai ter que beijar. E aí, no final, você fala se o beijo... Cara, essa garota, ela tem uma movimentação peculiar. Ela caberia perfeita no papel de uma dançarina do Faustão. Ixi. Ixi, errou. Nós dois vai ter que beijar. Ixi. Cara, as regras são um pouco complexas. Não vou negar. As regras são um pouco complexas. É um pouco difícil de entender o que vai acontecer. Mas, dando uma resumida... Você vai ter que beijar. Eu e o C. Imagina, cara. Toda mulher quer ser presenteada com esse momento. Onde o Mike se aproxima de você. Fica naqueles 15 centímetros de distância. E diz. Você vai ter que beijar. Eu e o C. Aí, depois, né? Beija de novo. E aí, eu falo se foi bom. Ah, então é desse jeito. É. Entendi, Mike. O Mike viu a negação da mina. Depois, ele fala o... É. É. Ele fica com os bracinhos, assim. E só afirma. É. Mas, assim que ela nega, ele assume a brincadeira. Ele fala... Não, é brincadeira. Calma. Pegadinha, pô. Pegadinha, pô. E em seguida, ele muda de ideia, né? Ela já viu que ela não vai beijar ele. Então, ainda é melhor pra nós não beijar. Peraí. 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 E aí, ela fala... Nossa, gente. O que será que ele tá tramando, hein? O que será que ele tá fazendo lá? E, um segundo depois, ele aparece com umas frutas na mão. O que será que ele tá trazendo? Que doido. A mina fala... O que será que ele tá trazendo? Sendo que ela tá, literalmente, olhando o que ele tá trazendo. Veio da feira. Uma maçã. O que é isso aqui? É um melão? É. Acho que é um... Parece ser melão. Pode ver que esses aqui são o Sherlock Holmes e o Dr. Watson discutindo. Hum, seria isso um melão? Hum, eu não consigo dizer. Eu desisto. Eu me demito. Eu não quero mais trabalhar como Sherlock Holmes. Eu não sei se isso é um melão. Eu não faço a menor ideia. Isso pode muito bem ser um trator. Melão. A produção lavou. Você pode ver que tá molhadinho aqui. Se você quiser, pode dar uma enxagulada aqui. O que lança? A gente vai avaliar, numa nota de 0 a 10, o beijo de cada um em uma dessas frutas. Já beijou um melão alguma vez? Melãozinho. E olha isso, cara. Esse é o conteúdo do vídeo, cara. É por isso que eu tô dizendo pra vocês o quão genial é isso aqui. O maluco conseguiu fazer 15 minutos disso, beijando fruta. E eu tô fazendo 15 minutos, vendo ele beijando fruta. O que é a realidade, afinal, não é mesmo? Vocês vêem, né? Vocês já estavam pensando coisa errada, né? Vocês vêem, vocês já estavam pensando coisa errada, né? Vocês já estavam pensando o que aconteceu, o que tá na thumbnail do vídeo, né? Ah, mas vocês são os danados por pensar que o vídeo vai ser o que tá na thumbnail. Ah, vocês são os ingênuos. Ah, então, vamos ver ela beijando a laranja. Vamos ver ela beijando a laranja, galera. Vamos ver ela beijando uma laranja. Tira o trident da boca. Tem trident na boca? Não, não tem, ó. Não tem? Meu Deus! O que eu faço? Tchau. Suspense neste momento. O que eu faço? Meu Deus, eu preciso pensar nessa. Que não. Ninguém me quer. Eu acho isso um pouco assustador. Ninguém me quer. O que é isso, mãe? O que é isso? Vamos respeitar as mulheres, mãe? A gente aqui do exército feminista. Vamos combater isso. Meu Deus! Vai, vamos lá. É. Para você aí que tem 13 anos, pode não ter sido muito cringe isso aqui? Você pode estar aí com o seu pipi durinho? Pelo amor de Deus, cara. O que tá acontecendo aqui? A pior parte é saber que o Mike vai fazer isso depois. Ninguém me quer. Minha nota já tá na minha cabecinha. Já eu falo ela. E agora ela vai beijar a maçã, hein? Agora é a hora da maçã. Agora você vai beijar a maçã. Ai, meu Deus! Vamos pensar. Ai, meu Deus! Como eu vou beijar a maçã? Uma maçã é muito diferente de uma laranja pra se beijar. Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso, cara. Não tem como, Mike. Não tem como eu fazer esse vídeo, Mike. Desculpa. Vou ter que ir pra casa. Meu Deus! Vamos pensar aqui agora. Meu Deus! Vamos pensar aqui agora. É hora de pensar. É hora de pensar. Meu Deus do céu. É, agora você já tá beijando pela segunda vez, né? É, gente. Nossa senhora, o cara é realmente assustador. Vamos ver a qualidade do beijo dela na maçã. Vou ver daqui. Vou ver daqui, pelas costas dela, porque é o melhor lugar possível pra enxergar a boca. Tá bom? Esse é o beijo? Você pode ver que o melão, ele é grande, assim, olha. Ó, macio. Você pode ver que o melão é grande, ele é macio. Eu acho que o Mike não sabe muito bem a definição do que é uma coisa macia. Ó, macio. Você quer que segure ele pra você, pra você imaginar que é um homem mesmo, assim? Vai. Onde que eu tô? Em que realidade que eu tô? Qual realidade eu tô? Alguém pede pra Rick Morter explicar essa. Chama Rick Morter. Próximo vídeo, ela vai ter que beijar o escapamento da moto, hein? Tô dando a ideia pro Mike. Comenta lá no vídeo do Mike, por favor, galera. Vai lá e comenta. Mike, sou inscrito seu há muito tempo. Tenho muito tesão em escapamento de motos. Você pode, por favor, gravar outro vídeo com a sua amiga testando beijo, mas desta vez, testa no escapamento da moto. Garanto que vou dar muito like. Muito obrigado, Mike. Tamo junto. Eu vou ter que falar. Sei lo de um melão. Ela foi, deu um beijão, assim, e aquela lambida, né? Sabe? Eu já imagino ela beijando a boca do cara e lambendo a cara dele depois, assim. De fora a fora, assim. Então, eu vou colocar a nota 6. Agora é a hora do beijar. Eu vou beijar. Ai, meu Deus! E agora é a hora do Mike beijar as frutas. Pode colocar a mão nas bolas agora, hein? Pode colocar a mão nas bolas, que essa cena vai ser sensual. Pode beijar já? Pode, vai. Pode? Pode. Olha pra esse melão aqui, ó. Pensa que ele saiu de uma caixa. Ele tem que falar alguma coisa, né, cara? Isso que eu acho impressionante. Vocês não estão entendendo a mágica desse vídeo? Mas você tem que entender que o Mike é genial. Ele tem que falar qualquer coisa. É mesmo, meu Deus do céu. Melão podre. Racharia. Racharia demais. Não tinha parado pra pensar nisso. Não, não, não. Tinha parado pra pensar. Cara, essa mina parece um ciborgue se comunicando com outra pessoa. Eu vou mandar o primeiro beijo. Quer dar o primeiro beijinho, Jack? Eu sabia. Eu sabia que ele ia beijar o cachorro. O Pugue, que é um cachorro que vive na aflição. O cachorro já vive sofrendo. Morrendo, asfixiado. E ele tem que conviver com o Mike. Ah, não quer, não. Corre, corre, cachorro. Alguém chama Luisa Mel. Cancela ele. Vixe. Vou ficar... Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se dá pra vocês reparar, mas eu que assisti esse vídeo umas 14 vezes, você consegue começar a reparar que ela disfarça o nojo que sente por algumas atitudes que ele tem no vídeo. E isso é maravilhoso de ser visto. Oh, meu Deus do céu. Ai, que horror. Então, melãozinho, vai ter que beijar. Isso é. Nossa, você pode ver que a mina reluta em olhar pro Mike colocando a língua pra fora. E a ideia do vídeo era pra eles dois se beijar, né? Ei, Mike, parece que não vai ser dessa vez. Ah, entendi. Carinha na nuca, você tem que fazer o carinha na nuca, senão a morena, a loira não pira. Aquele beijão na maçã. Posso beijar a maçã? Pode. Coitada da menina, Mike do céu, muito agressiva. Essa menina é perfeita pra gravar vídeo pro YouTube, né? Ela é a pessoa mais artificial possível. Ela é praticamente um pacote de suco tanga. Oh, ele nem sabe o que ele quer, mas ele quer. Olha esse barulho de pug morrendo, cara. Como que alguém consegue ter um pug, velho? Um ser vivo que tá constantemente se aproximando da morte. Na verdade, todos os seres vivos são assim. Mas o pug é isso aí em modo acelerado. Ah, essa maçã tá gostosa, hein, mano? Segura que é a maçã aqui, ó. Agora, chegou a vez da laranja. Impressionada. Impressionada. Ixi. Um beijo. E o Mike, mesmo gravando um vídeo, mesmo sendo capturado por câmera, não perde a chance de dar várias olhadas pra gostosa da XJ6. Parabéns, Mike. Você e seu público tão aqui, ó, andando lado a lado. Quem já teve vontade de beijar a Alanis? Dá o like. Quem queria ser as frutas? Dá like. Esse lambido pelo Mike. Quem entrou no vídeo achando que eles iam se beijar? Dá like aí. Que engraçado, né? Que engraçado cair num clickbait, galera. Dá like, dá like. Ativa o Cirilo. E o Mike, ele não se cansa, o Mike não se cansa. Como ele comprou esse ciborgue aqui, ele não poupa limites em objetificar o seu ciborgue. Então ele começa a brincar cada vez mais. É brincadeira sagai. O da laranja foi meio descontrolado. Dá pra entrar aqui no meio aqui? Dá pra entrar aqui no meio aqui? Será que tem a possibilidade de eu colocar uma laranja aqui no meio? Será que tem como? E ela ri, dá uns pulinhos. Meu Deus, cara. É como se fosse... É realmente um suco tangue isso aqui. O Mike parece um aluno da quinta série. Ofegante de pau duro o tempo todo e não para de olhar pra menina. E assim o vídeo dele acaba, o teste dele com a amiga dele acaba. E realmente não aconteceu o momento da thumbnail em segundo nenhum. Eu acho incrível, eu acho sensacional. Essa foi a película de hoje, essa foi a obra de arte de hoje. Se você gostou, vamos bater a meta de likes aí. 50 mil likes e ative o Cirilo. Tchau!